Muita gente me pergunta hoje, pastor, e o jejum? Eu deveria estar fazendo jejuns? E a minha resposta é, faça o básico primeiro, o básico. Leia a Bíblia, faça oração e viva como um cristão 24 horas por dia. Porque eu sinto que algumas vezes, quando as pessoas me perguntam sobre o jejum, é ainda com essa cabeça de Antigo Testamento, de oferecer obras, de fazer coisas para agradar a Deus, quando Deus não está precisando de jejum. O que Deus quer de nós, meus irmãos, não é sacrifício, é obediência. É que nós o obedeçamos no básico. Tem muita gente no mundo evangélico fazendo jejuns sem fazer o básico. São péssimos funcionários, são péssimos maridos, são péssimas esposas, são péssimos filhos, são péssimos cristãos, mas fazem jejum. E há até alguns jejuns criativos por aí, né? Jejum de chocolate, jejum de açúcar, umas coisas que não tem paralelo bíblico. Irmãos, isso são obras. E Cristo já fez todas as obras, não cabem mais obras. Cristo morreu na cruz para nos livrar desse sistema de religião que nós temos que fazer coisas. Nós não temos mais que fazer coisas, nós temos que viver, consoante a salvação que nós temos. Cristo fez tudo. Cristo viveu uma vida de justiça perfeita e morreu na cruz. O que Ele pede de nós agora é que nós vivamos para Ele, que nós obedeçamos a Sua Palavra. Não como obras, mas como santificação, como gratidão, né? Porque Ele quer que nós sejamos a imagem dEle, que nós cresçamos, como diz Paulo, até atingirmos a estatura do varão perfeito, para sermos como Cristo. Amém.